Olá criadores, aqui é a Lana Santos Vlogger, sejam bem-vindos a esse canal de costura, modelagem e desenho. Estão vendo o meu penteado? Sim, hoje o nosso vídeo não será de costura, mas vai ser uma dica de penteado. Por que, Lana, isso agora? É que a Pathy, do meu curso de modelista, no qual eu faço, modelista você aprende a fazer os moldes de roupa, o que eu ensino aqui pra vocês, mas eu estou melhorando pra ter vídeos cada vez melhores pra vocês. E aí ela fez esse penteado maravilhoso, é claro que eu gravei pra vocês, caso alguém queira fazer uma trança, aí também, que eu sempre dou cabelo da mesma forma, então é um novo jeito de aprender outros penteados. Então bora começar, deixe outras sugestões, se você sabe outros penteados de cabelo, pra cabelo cacheado, me ajude mandando lá no Facebook, facebook.com.br, Lana Santos Vlogger, pra aprender mesmo. Ou, se você não tiver Facebook, me manda pelo meu e-mail, que é o mesmo e-mail onde eu faço encomenda de moldes, caso você não saiba fazer moldes, você queira comprar, eu faço sobre encomenda. Então é moldes.lana.outlook.com.br, bora começar! Oi, criadores, tudo bem? E a Pathy vai fazer uma trança curtida, você já conhece, que ela já fez o vídeo com o canal. Eu vou deixar esse link aqui embaixo, fala o seu Instagram. É Pathy Luanade e o Snap também, galera. Segue lá, gente. Vamos lá. O cabelo dela tá fácil porque já tá dividido de lado. Eu vou fazer essa trança, pra ela ficar mais curtida na frente, esse vídeo. Então, vira aqui. Você não é o vídeo daqui? E aí? A gente vai dividir em três partes. Uma, duas, três. E vamos alimentando do lado pra dentro. A gente vai dividir em três partes. A gente vai dividir em três partes. No caso, a gente deixou as caixas horrorosas, mentira. As caixas lindas. Pronto, tá pronto. Uma trança maravilhosa. Tá até pra ir no lugar mais chique. Tá muito bom. Obrigada, Pathy. Muito obrigada. Bem, gente, atos criadores. Deixa um outro vídeo de trança também. Vou deixar o link aqui embaixo. E também confiram o vídeo do Vichy. O Reu é lá. Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Muito, 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 muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Já tem vídeo de como eu pintei, como eu cortei. Alguns vídeos assim, sabe? Que eu sempre faço no meu cabelo. Se você também tem outras dicas, deixa pra mim. Porque eu não sei mesmo. O negócio é costurar. Então é muito bom aprender outras coisas também. Se você gostou. Ou se você não gostou também. Mas assista. Nessa vídeo desse vestido. Que eu tenho certeza que você vai amar. Lembrando que você pode fazer vestido ou macacão. Vestido curto, longo. No meu caso foi longo. E o tecido é crepe. Eu gastei 1,55m de tecido. Você vai gastar nessa base. Agora só se você for tamanho G. Aí eu te recomendo comprar 2m. Pra dar o maior caimento. E é isso aí então. Beijo e beijados. Fiquem com Deus. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Aqui mesmo no canal. O Reu é lá. Os criadores sabem o prazer de dizer o que eu estou aqui. O Reu é lá.